Estou no aeroporto da Argélia, na Argélia, e o aeroporto está praticamente vazio. Cometi um pequeno erro, porque achava que o meu voo, achava que levantava voo às oito, não só levanto às nove e meia. Portanto, teria dado para dormir uma noite em condições, mas ao invés decidi passar a noite no aeroporto porque achava que não ia dar e não ia ter tempo, e depois tinha que apanhar um táxi para dar cedo e blá blá blá... Agora a questão é, será que eu não desejei isto, inconscientemente? Porque há uma certa beleza, um certo estranho carisma nas noites passadas nos aeroportos para mim. Há algo de bonito em ver o pessoal à espera. Não sei se vão ter com a família, se vão trabalhar, se vêm de ter vindo ter com a família, se vão à procura de amor de alguém, se vão numa viagem que nunca fizeram antes, se vão andar de avião pela primeira vez, se vão andar de avião pela última vez. Há algo neste clima que me seduz. E então não sei se inconscientemente não terei visto mal as horas deste meu voo para poder estar aqui a absorver este clima de espera, esta nostalgia. Lembro-me também muito. Eu durante dois anos, em 2012 e 2013, trabalhei uma semana por mês em Inglaterra, então todos os meses banhava avião. Ia do Porto para Stansted, passava a noite no aeroporto de Stansted e depois ia no primeiro autocarro da manhã. Não, era o contrário, era o contrário. Quando eu vinha, passava uma noite no aeroporto de Stansted para voar depois às 6h30 da manhã para o Porto. E não curtia. Lembra-me na altura estava a ver a Guerra dos Tronos e foi quando comecei e havia 4 ou 5 episódios de mover. Mas geralmente não curtia. Se eu pudesse apanhar um avião uma hora mais de 60, apanhá-lo-ia. Mas a verdade é que como em tantas outras coisas na vida, há situações desagradáveis que depois quando a minha pessoa pensa nelas, elas parecem que eu vêm pintada com um certo misticismo, uma certa e bonita nostalgia. Tenho vindo a abrir um bocado a minha mente em relação a este tipo de sentimentos e também ajuda à medida que eles estão a acontecer. Às vezes é um momento qualquer que nós estamos a passar que é desconfortável e se nos lembrarmos, obviamente dependerá do momento, dependerá do tipo de desconforto e do seu grau, mas se nos lembrarmos que no futuro tudo vai ser pintado com aquele pequeno filtro amarelado que faz a nossa memória. A minha memória tem um filtro amarelado, meio dourado. Sabem quando vem um filme e há aqueles filtros de cor? A minha memória, se calhar a vossa também, tem um filtro amarelado. Porque a verdade é que esses momentos de desconforto, de dormir mal e andar ali com uma ressaca de sono durante algum tempo. E agora olho para eles e eu até tenho saudade. E sinto que esta noite, por exemplo, sei que vai ser desconfortável, sei que mal vou dormir, vou apanhar um avião às nove da manhã para Paris, para depois estar lá a secar umas horas, para depois apanhar um avião para o Porto. Sei que não vou gostar, sei que vai ser desconfortável, mas ao mesmo tempo como que vivo consciente do facto de que terei saudade disto. Eu sou, não creio que fruto da minha condição lusitana, creio que mais fruto de simplesmente ser quem sou, são um ser muito... o pessoal desista. Acho que desde me apercebi que o tempo passava e eu sei que isto parece um bocado estúpido, mas se nós portarmos um bocadinho de a sensação tem o seu quê de profundidade, foi... eu lembro-me de quando era puto, de estar em casa da minha avó, que hoje em dia é a minha casa, e estar a mexer os meus dedos. Eu já contei isto em vários sítios, mas, portanto, perdão se já ouviram. Mas lembro-me de estar a mexer os dedos em casa da minha avó, lembro-me do fundo de ser azul, que era a parede da casa dela, e pensar isto agora está a acontecer. E depois parar, pensar isto agora já passou. E estar a tentar perceber essa estranha coisa que era a passagem do tempo. E depois, à medida que fui ficando mais velho, fui começando a ter memórias com mais tempo, naturalmente. Lembro-me de perceber... Fogo, eu tenho memórias que têm 10 anos. Lembro-me de perceber que tinha ido ver limpo e piscito há 10 anos atrás, que agora já foi há 20 anos atrás. E ser daquelas pessoas que digo, ih, viver aquele concerto há 10 anos. E isso, talvez esse tipo de constatações sempre foi fazendo-me ao longo dos tempos que sou muito dado a sadismo. E isso pode parecer que sou alguém que vive um bocado no passado. Se calhar sou. Mas não há por que ser maniquista e achar que temos que viver no passado ou viver no presente. Há pessoas que gostam muito de dizer que parece bem, soa bem, que não perdem muito tempo a pensar no que já passou, perdem tempo a pensar naquilo que vem. Mas eu estou constantemente a pensar no que já passou e sinto que isso me traz... É como se fosse um pequeno sofá onde eu encosto a minha vida e a minha maneira de ver as coisas. E sinto a minha vida um bocadinho com esse estranho e triste e nostálgico, nostálgico embalo que é as lembranças das coisas que passaram. Não faz com que eu não tenha todo tipo de desejos há cerca de futuro e vontade de viver. Mas acho que, pelo contrário, em vez de fazer algo assim, tão pernicioso quanto isso, faz com que... A menos que me esqueça e esqueça-me, porque sou só um ser humano que anda para aí, sempre em frente, a mandar-te-se contra as paredes. Faz com que os momentos estejam mais préns de... Se não de significado de constatação de que estão a acontecer. Por quê? Porque... Acho que sem esta nostalgia de momentos que passaram, a vida não teria um terço da beleza que tenho. Sei que há, também, eventualmente budistas que dizem coisas contrárias, mas... da minha mente muito pouco elaborada e pouco educada de rapaz de 38 anos, sinto que é assim. Porque essa nostalgia é triste. E recentemente eu tenho-me vindo a perceber da beleza que há na tristeza. Eu acho que a vida é inerentemente triste. E acho que se não fosse assim tão triste, não poderia ser assim tão bonita. É quase um bocado como se a vida fosse a moeda e a tristeza fosse um lado e a beleza fosse a outro. Porque, a partir do momento em que vai acabar, em que a vida vai acabar a nossa e de todas as pessoas que nós conhecemos, eu acho, quer-me parecer que por mais que nós consigamos aceitar isso, com graça, com... até com alegria, por mais que aceitemos a inevitabilidade do nosso fim com graça e com alegria, quer-me parecer que é inevitavelmente triste. E, ao mesmo tempo, se não acabasse, talvez não pudesse ser bela. Porque seria apenas, talvez eu fosse privado de perceber a beleza das coisas, porque se elas durassem para sempre, ou se eu pudesse tê-las para sempre, então não haveria uma certa onda de fim e de escassez. Mas, talvez, se todos os momentos bonitos que eu tenho os pudesse ter sempre e a qualquer momento, eles nem fossem tão bonitos assim porque estavam sempre disponíveis. E, então, essa falta de disponibilidade que eu vou ter, porque um dia vou desaparecer, faz com que seja bonito. E a falta de disponibilidade e a escassez desses momentos que eu vou ter, faz com que seja triste. E, se calhar, quando uma pessoa, ou eu próprio, estou, ou estamos, um bocado mais desesperados, ou com o peito mais pesado, ao pensar no nada que nos espera, em vez de parecer bonito pode parecer feio. Mas eu acho mesmo que não tem como. Acho que talvez, ao mesmo tempo, não acho que se durasse para sempre seria necessariamente feio, apesar de ser a sua enfermaridade que torna bonito. Portanto, o que é certo é que, por mais voltas para uma pessoa ali à cabeça, que me estou a tentar dar agora, sinto mesmo que, obviamente, isto tudo que eu estou a dizer, está-me a sair agora, e, apesar de serem pensamentos que têm vindo a ter ultimamente, e tudo se refere a esta estranha e defeituosa interpretação que eu faço de sentimentos que me atravessam. Mas, muitas vezes, por exemplo, quando olho para uma filha, para o Noé, eu sei que se ele fosse... Olha, bom exemplo. Eu sei que se ele fosse... Vamos imaginar que o Noé iria ser um bebê para sempre. Tudo aquilo que ele faz, eu não me ia ver da mesma forma, porque ele iria fazê-lo para sempre. Então, a escassez disso faz com que seja mais bonito. Assim como a escassez do tempo de vida que eu vou ter, faz com que ela seja mais bonita. E agora estou neste aeroporto. Estes 26 dias passaram a diferentes velocidades ao mesmo tempo, porque, agora, de uma maneira parece que passaram rápido, de outra maneira parece que passaram muito devagar, que é o que acontece, especialmente agora, quando uma pessoa tem um filho, da maneira como nós interpretamos, o tempo que passa é vista de uma maneira completamente diferente. E eu lembro-me da primeira vez que eu esperei por alguma coisa. Eu digo isto porque, desde que estou aqui, que estou à espera que acabo, e, mais uma vez, digo que isso há estranhamento, e isso não faz com que eu não tenha se esfrutado menos. Eu desvistei muito deste mês aqui, mas desde que cheguei que estou à espera que acabo, para ir junto da Garcetti e do Moé. E lembro-me que a primeira vez que eu esperei realmente por alguma coisa foi o Euro 2004, em Portugal. E, portanto, quando o Euro foi anunciado, eu devia ter uns 16 anos. Quando eu tinha 16 anos foi quando comecei a ter, assim, memórias sólidas com 7, 8, 9, 10 anos. E foi a primeira vez que eu esperei um tempo alargado por alguma coisa. que foram para 4 anos pelo Euro vir. Depois o Euro veio e o Euro foi. E foi um pequeno choque para mim, um daqueles que eu viria a ter muito mais vezes. Porque as coisas passam. E acho que nós não... Às vezes temos o tempo que nós não tínhamos perfeita consciência de... E não passa o tempo que eu falo, como não está aqui. E nãoatsächlich desde que eu falo. E quando eu falo. E em que é uma vez que eu não tenho tempo ao longo desse momento, Se senti lá, eu falo com o outro, Obrigado.